Mano, duas brejas cara Duas dadas, mentiroso Deixa o like, clica no dedinho aí Clica no dedinho Salve galera do canal E aí, tudo bem? Bacana? Puta mano, desculpa aí a demora de fazer o vídeo aí Que eu tô na correria brava aqui E aí tá complicado Tá, não abati logo a cabeça aqui Aí o que acontece? Deixa eu falar pra você uma atualização básica Que aconteceu aqui, mano Mano, tá embaçado, velho Tirei o motor do Brutus aqui, ó Tirei o motor do Brutus aqui Pra colocar lá na Kombi aqui, ó Entendeu? Ó, olha quem tá aqui, ó Abraçado com a garrafa Entendeu? Tirei o motor do Brutus aqui, mano Pra colocar na Kombi, né? Que eu falei pra vocês aí no vídeo anterior Falando que O que acontece? Que a Saveiro tinha dado problema Entendeu? A Saveiro ali, ó Aí o que acontece? Eu tinha tirado o motor do Fusca Coloquei na Kombi Pra trabalhar e tal E tal E biriri, bororó O que aconteceu? Zoou o motor do Fusca também, mano Puta, mano Que raiva, velho O que aconteceu? O motor do Fusca Eu já sabia já Não tava muito bom, entendeu? Aí o que acontece? Eu já sabia que tava dando uma rajadinha Aí o que acontece? Mas no Fusca Por ser turbo e tudo Mesmo assim Entendeu? O que acontece? Eu usava de vez em quando E com a Kombi aqui, ó Eu uso todo dia, mano Era tudo da hora, entendeu? O que acontece? Forçou mais ainda Mais do que Era pra ser Aí o que acontece? Zoou o motor O que deu problema nele Pelo que eu entendi aqui Foi as bronzinas Mancal Alguma coisa deve ter travado Que ele travou de vez Entendeu? Aí o que acontece? Agora eu vou ter que fazer uma correria Conseguir um outro motor aí Com meu amigo Renan aí Muito obrigado aí, Renan Entendeu? Aí eu vou colocar nela E vou dar continuidade aos trabalhos E futuramente Terminar de consertar o motor dela Mesmo original Que tá no documento E colocar nela Entendeu? Aí eu Tá aí, ó Motor do Brutus aí Entendeu? Olha lá, roxinho e tal Uma caburação só Entendeu? Aí eu tava Eu tava na dúvida Se eu devia colocar Uma caburação só Ou duas Entendeu? Fiquei na dúvida disso aí Se eu devia É... Deixar nas duas Que quando ele veio pra mim Ele veio com duas caburação Essa Kombi aqui Mano, dois caburador Zero, mano Top demais Entendeu? Aí o que acontece? Aí eu fiquei Na dúvida De deixar um só, né? Se vai mudar o desempenho Em questão de gasto, né? Porque como eu falei pra vocês Eu uso o dia inteiro, velho Entendeu? E gasolina hoje Tá caro, mano O que eu usava na Saveiro Que é a gás, entendeu? Eu usava 20 reais A cada dois dias Três dias Entendeu? Agora na gasolina 30 conto por dia Certeza Entendeu? Aí eu fiquei nessa dúvida aí Aí eu andei falando Com meus amigos aí Obrigado aí O Frank O Frank Dianese Ele me deu Um auxílio também Falando, né? Da Kombi dele Que ele usa Em uma caburação só Aí tem o Rodrigo Muita treta também Ele falou pra mim Que ele usa Em uma caburação só Aí eu conversei Com meu amigo O Daniel Marques Valinha Aí um abraço pra você também Ele já usava na dupla Entendeu? Aí ele falou Que o gasto é pouco, mano Entendeu? Esse que é o detalhe Você fica Sem saber, mano Fala, mano E agora, velho? Uso na dupla Ou uso na simples? Aí o que acontece Eu vou fazer o quê? Eu vou consertar esse motor Esse não Minto Vou colocar outro motor aí Vou colocar na simples primeiro Vou fazer um teste de um mês E depois eu vou colocar Na dupla caburação também E vou andar um mês também Aí eu vou fazer as contas direitinho Quanto gasta Qual for o melhor É o que eu vou manter Entendeu? Entendeu? Aí eu vou fazer isso aí Aí tá aí, ó A bichona tá aí Entendeu? E por, mano Eu ia Já tava vendido A Saveiro já tava vendido Pra um outro rapaz aí Que trabalha com funilaria E tudo essas coisas, né? Aí o que acontece Acredita que No dia que ele foi buscar O cara veio buscar a Saveiro, velho Mano, ela não funcionou nem a pau, velho Nem a pau, mano Não foi Ela não foi Aí o que aconteceu? Deu esse BO todo aí Quebrou o motor e tal Aí eu Peguei E Tive que usar ela No dia que eu coloquei a bateria nela Aí o que acontece No dia que eu coloquei a bateria Na Saveiro Mano, foi na hora Nada funcionou, mano Puta, mano Às vezes é Deus é Mano, ele é É demais, velho Ele tá sempre do nosso lado E nada acontece por acaso, entendeu? Tanto é que até esse motor aí Que eu vou pegar Era pra ser com outra situação Aí agora Vai me aliviar nessa Esse problema que eu tô, entendeu? Mas é isso aí Da hora O importante é dar continuidade Nos trabalhos Caramba, hoje tá osso, hein? Mano, hoje é feriado, velho E tá nesse alvaroço todo aqui Entendeu? Então é isso aí Domingo agora vai ter um evento na Hot Vox, mano Não sei se vai dar pra ir Entendeu? Vamos ver aí o que a gente resolve Pra poder ver se consegue comparecer lá, né? Eu tô com muita vontade de ir, mano Os caras lá E a gente boa pra caramba, mano Os caras, é da hora lá Entendeu? Tô vendo Tô vendo o que vai Vai rolar Também vai ter um evento lá em Piracicaba, mano Puta, tava louco pra ir nesse evento de Piracicaba, velho Do Drop at Vox Do meu amigo Marcel lá Gente boa pra caramba, mano Gente boa demais, velho Aí eu tava vendo aí Se dá pra poder ir Se eu conseguir montar o motor já Aí eu já Um dos dois Eu vai dar pra poder ir Agora se eu não conseguir Aí Lamentável Mas é isso aí Eu fiz mais esse vídeo aí Pra mostrar pra vocês aí Entendeu? Deixar uma atualização aí Aí eu falei assim Aí eu vou Mostrar a real, né? O que tá rolando Entendeu? E o Brutus é o seguinte O Brutus eu vou fazer o vídeo O vídeo dele não Eu vou fazer o motor dele, mano Só que é o seguinte Agora eu não quero mais Fazer de qualquer jeito Entendeu? Vou fazer de um jeito Bacana Fazer o jeito certo mesmo Entendeu? Tá ele aí, ó Ó lá Largado Sujo Mas eu vou Pôr ele pra rodar de novo Beleza? Então Entendeu? Aí eu vou Terminar aqui Ó quem tá jogado Aqui no chão Aqui, ó Ó A situação da Opa A situação da criatura De Deus Entendeu? Aí é isso aí, galera Eu vou Fazer isso aí Todos esses Trâmites Entendeu? Eu espero que dê tudo certo Entendeu? Espera não Vai dar certo sim Vai dar certo aí E Tamo junto aí Entendeu? Agora quem não é inscrito no canal Aí se inscreve aí, galera Beleza? De repente aí a gente se encontra lá no Domingo no Hot Volts Vai com o monstrinho? Vamos tentar, né? Vamos tentar Vamos ver se dá pra ir Você vai aguentar do jeito que ele tá aqui, ó Mano Duas brejas, cara Do andada Mentiroso Ó, deixa o like Clica no dedinho aí, ó Clica no dedinho Deixa o like aí Então, galera Não é inscrito no canal aí? Se inscreve, beleza? Deixa seu like aí Que é muito importante pro canal E muito obrigado aí A todos inscritos no canal, mano Mano É que eu sempre falo todo vídeo Toda vez que eu abro o YouTube Eu vejo lá, mano Tá aumentando cada dia a mais Muito obrigado a você que tá recém Chegou no canal aí Porque, mano Faz muita diferença, mano Vocês são fenomenais Beleza? Então é isso aí Bruto79 Antigos Vox Club É nóis Tamo junto, galera Vamos que vamos Valeu!